O Recadu é gatita do açúcar O Recadu os seus antepassados Muitos heróis já foram sepultados Morreu lutando neste lugar Jumbo Nardelli e o Celso Fernandes Quem derrubou as primeiras madeiras Quando estava em fase de crescimento A usina foi a sua trincheira A sua terra tão abençoada A cana fez quebrar a barreira O Recadu já está coroado O Recadu já está famado Até do outro lado da fronteira A meus irmãos que estão no campo O seu trabalho merece respeito As suas mãos são grossas e calejadas Ao dia a dia inventando reito A faculdade que você cursou Foi feijo de cana apertando no peito Cada cana que vai pra moenda É um produto da sua fazenda Vai Torecatu crescer desse jeito Foi construído em Torecatu Pra energia, alfina, capivara Dario e Pico e José de Abur Melhor perfeito, todo povo fala Doutor Henrique, doutor Camenor Na medicina são mestre de sala São Guademi e o Paulo do arquista O Recadu tem a melhor conquista O rei do açúcar, doutor Jorge Atala Sou filho de Torecatu Sou carreteiro, estou sempre viajando Nas portas sopra pro Brasil inteiro Sinto que Deus está me ajudando Levo comigo a minha viala Por onde passo nela Vou pro Tiano Se vou pro Norte ou vou para o Sul Quando eu regresso pra Porecatu É com alegria que eu volto cantando